Olá a todos do TV Mania, todo o pessoal que nos assiste nessa tarde, nesse sábado tão lindo em que Deus nos proporciona. Estamos aqui mais uma vez no quadro Você Pode Ser Feliz. Estamos aqui para falar por que Jesus é incomparável, por que ninguém é igual a Jesus. É o que estamos falando durante a semana. E gostaria de considerar mais um ponto com você, por que ninguém é igual a Jesus. E vamos para o Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 7, que diz assim, Quem pode perdoar pecados, se não um, que é Deus? Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz, E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Por que ninguém é igual a Jesus? Por que ninguém, a não ser Ele, Jesus Cristo, pode dar a salvação? Nós sabemos que o homem foi criado a imagem conforme a semelhança de Deus. Não a imagem que denota as questões físicas, mas sim uma imagem que denota que Deus é um ser espiritual, nós também somos, que Deus é um ser emocional, emotivo, e também nós somos. Deus é inteligente e também somos, porque a essência de Deus foi colocada dentro de nós também. Mas sabemos que o erro, a desobediência, trouxe uma desfiguração, uma mudança em tudo isso. Hoje, todo ser humano, cada um de nós, precisamos da salvação. Precisamos encontrar a nossa vida espiritual, precisamos resgatar a nossa vida com Deus, e é só possível mediante a pessoa de Jesus. Certo dia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram, todos erraram, todos não acertaram o malvão, e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus mandou o seu único Filho, chamado Jesus, para dar a salvação a cada um de nós. Você pode perceber que ninguém, nenhum homem que passou na face da terra, teve a coragem, a ousadia de dizer o que Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus, sabendo que Ele mesmo era o Senhor, era o Salvador, o único Filho de Deus, que não tinha pecado, mas que tinha a missão de absorver todos os nossos pecados na cruz do Calvário, Ele teve a coragem, a consciência plena de dizer isso, que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, a única pessoa que de fato pode nos fazer felizes, pode nos levar a um nível de vida diferenciado, com qualidade, em todas as áreas, seja na área espiritual, emocional, física, relacional, chama-se Jesus Cristo. Então, eu gostaria que hoje você também pensasse sobre isso, que não tem nenhum outro intermediador entre Deus e o homem, que nós possamos buscá-lo para interceder por nós, para elevar os nossos pedidos antes de Deus, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Quero orar por você nesta tarde também, pela sua casa, pela sua família, para que a salvação providenciada por Deus se estenda a você e todo o seu lar. Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, por favor, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta tarde, juntamente com esse telespectador, da providência do Senhor, na pessoa de Jesus, para vir a esse mundo, morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. Deus estende a sua mão através da pessoa de Jesus, para esta pessoa, para este homem, para esta mulher, para esse jovem, para esse adolescente nesta tarde, para que eles possam experimentar a boa, potente, protetora, misericordiosa mão do Senhor, para experimentar a salvação em Cristo, para experimentar uma vida nova, uma vida transformada na pessoa de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Boa tarde, que você tenha um bom final de semana, no nome de Jesus.